Olá, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, bem-vindos para mais essa live da Essential. A gente vai estar hoje conversando com a Bia, que deve estar entrando por aí. Acho que ela vai chamar, vai deixar. Gente, só um pouquinho que a gente está conectando aqui com a Bia. Hoje a gente vai estar falando sobre colágeno, que é um dos suplementos que mais a gente recebe questionamentos. Inclusive, desde a primeira vez que a gente fez uma live pela Essential, vinham perguntas, mesmo a gente falando de outros suplementos, vinham muitas perguntas a respeito do colágeno. Então, a gente reuniu, porque a gente tem vários canais de comunicação com os nossos clientes, com os nossos prescritores. Então, a gente reuniu essas dúvidas, as dúvidas mais frequentes, para que a gente consiga trazer aqui para vocês alguns esclarecimentos a respeito do colágeno, dos tipos de colágeno, das funções do colágeno, que é um suplemento extremamente consumido. E é um suplemento bastante consumido, principalmente pelas mulheres, mas a gente vai ver que também ele é importante para os homens. Então, ele não é um suplemento só para as mulheres, mas também pode ser utilizado e deve ser utilizado pelos homens também. E é super importante que a gente entenda o funcionamento do colágeno e a importância dele no nosso organismo, para que a gente realmente consiga tirar proveito desse suplemento. Só mais uns minutinhos, a Bia deve estar entrando por aí. Gente, enquanto isso eu vou me apresentando. Eu sou Franciele, farmacêutica aqui, sou farmacêutica de formação e estou no grupo Essentia já há alguns anos, né? Já desenvolvi várias atividades aqui dentro. E aí a gente foi percebendo que um dos nichos que nós tínhamos para desenvolver era a questão dos treinamentos. Era poder treinar mais pessoas a respeito dos nossos produtos, da suplementação, para que essas pessoas pudessem também ter benefícios. Então, hoje eu estou dentro de uma área de treinamento, onde a gente treina várias pessoas aí no Brasil. A respeito dos nossos produtos, né? Então, eu estou há bastante tempo na empresa. A Bia, que é com quem vai fazer a live comigo, faz parte da minha equipe. Bem-vinda! Oi! Estou aqui apresentando um pouquinho. E falando que a gente faz parte da equipe de treinamento. E que também, pela gente, acabam entrando muitas dúvidas a respeito do colágeno, né, Bia? É um suplemento que tem bastante dúvidas, porque tem bastante procura. Então, hoje a gente está aqui para esclarecer algumas das dúvidas, gente. A gente vai conduzir a live contando, né? Falando um pouco do colágeno, dos colágenos da linha da Essential Nutrition. E, nessa condução, a gente vai respondendo as principais dúvidas que a gente viu que foram chegando. Deixa eu só ajustar aqui, que eu estou meio fora de foco. Vai conduzindo aí essas perguntas, né, Bia? Vamos trazendo algumas perguntas para que a gente vá esclarecendo. E, obviamente, essa é uma das mais desrespondidas. Qual a melhor live de tomar? Que é uma das perguntas mais frequentes que a gente tem. E agora, deixa a Bia se apresentar, porque eu fui falando aqui. Quando a gente se apresentava. Então, você se apresenta aí, Bia. Que prazer estar aqui contigo, né? É sempre bom conversar sobre isso. A gente adora colágeno. Todos os dias a gente fala sobre isso. As dúvidas realmente são imensas. Já veio dúvida aí. Horário do colágeno. A gente vai falar sobre isso. Mas, antes, meu nome é Beatriz. A maioria das pessoas me conhecem por Bia. Também sou farmacêutica. Mas, a gente vai andando por várias áreas. Nutrição. A parte de comercial. A gente vai por várias áreas aí, circulando na empresa. E, hoje, então, o intuito é a gente falar dos produtos de colágeno da linha. E, muito além disso, é falar um pouco dos ingredientes que estão dentro de cada um. Além do colágeno. A gente sabe que todos os nossos produtos, eles contêm uma gama muito grande de princípio ativo. E, eles estão lá por um motivo. E, hoje, a gente também vai falar um pouco mais sobre isso, né? E a importância que o colágeno tem na nossa vida. Você, mais do que qualquer pessoa, sabe falar muito sobre isso. Querida. Gente, e, na verdade, assim, né? A gente também tem tido essa intenção de fazer as lives com o objetivo de transmitir conhecimento. Porque faz parte de um dos pilares da nossa empresa, né? Do grupo Essente. A gente poder levar mais conhecimento a respeito da parte de suplementação. Da parte de cuidado, de qualidade de vida. De manejo, né? Do estresse que a gente vive. De como a gente faz isso para que a gente realmente tenha mais qualidade de vida. Para que a gente tenha mais saúde, né? Então, a ideia, hoje, também, é falar do colágeno. Apresentar, sim, os nossos colágenos. Tirar as dúvidas a respeito deles, né? Via dúvidas de a diferença de um e de outro. Quando que eu tomo. O que que eu priorizo. Mas, também, que a gente possa transmitir um pouquinho sobre a importância desse... Dessa substância no nosso organismo. E, hoje, para começar... Desculpa, super importante. Se, né? Quem está assistindo a gente conhece alguém que também queira saber sobre esse assunto. Pega o aviãozinho e compartilha com as pessoas, né? Que vocês acham que seja interessante compartilhar. Para aproveitar esse espaço que é tão rico para a gente compartilhar muito. E não esqueçam de dar coraçõezinhos. A live vai ser salva depois também, né? Quem quiser assistir posteriormente também vai conseguir. Show, Bia. Show. Vamos lá, né? Então, falar um pouquinho de colágeno. Acho que a gente começa falando... O que que é colágeno, afinal de contas, né? O que que é isso? E quando a gente pensa em colágeno, a gente está pensando em, basicamente, em torno de 30% das proteínas que formam o nosso organismo são colágeno. E esse colágeno, quando a gente pensa, né? A primeira ideia que vem é muito a questão de pele. Mas o colágeno, ele não está envolvido só na nossa pele, na nossa formação da pele. Mas, sim, ele também está envolvido na formação dos nossos ossos, das nossas articulações, dos nossos tendões. Então, a gente vai vendo que ele é responsável por vários sistemas do nosso organismo, né? Ele está envolvido em vários sistemas. E aí, a importância dele. E é, basicamente, o colágeno que vai dar estrutura, né? Vai dar sustentação. E aí, quando a gente fala de pele, também tem muita questão de flexibilidade. Quando a gente fala de articulações, também tem essa questão da flexibilidade que o colágeno nos dá, né? Então, assim, ele é uma proteína. O colágeno é uma proteína. Gente, é uma proteína de origem animal, né? Então, a gente já começa desmistificando aí a questão da origem. Não existe colágeno vegano. Existem precursores de colágeno que podem ser veganos. Mas o colágeno em si, ele é uma molécula de origem animal. Formado por aminoácidos, né? E aí, são aminoácidos que são aminoácidos diferentes de uma proteína do soro do leite, por exemplo, né, Bia? Lá na proteína do soro do leite, a gente vai encontrar aminoácidos que não são encontrados aqui no colágeno. E o colágeno tem outros. São mais específicos, né? Mais específicos para algumas situações. Exatamente. É bem importante. Né, Frey? Tu comentou sobre a questão do colágeno ser uma fonte animal. A gente já responde algumas perguntas que vieram na caixinha, né? Inclusive, teve uma pergunta que falou. Que começou. Eu sou vegana e vou começar a utilizar o colágeno. E aí, uma atenção, né? É o colágeno ou é o nosso precursor de colágeno? Então, isso a gente vai estar explicando também ao longo aqui desse momento, né? É, isso é bem importante, né? Para a gente não confundir. Às vezes também a gente recebe, ah, eu quero um whey vegano, né? E o whey é do soro do leite. Então, ele não é um produto vegano. E da mesma maneira, o colágeno também não é vegano. E o colágeno, gente, in natura, né? Ele é uma molécula grande. Então, ele é uma molécula que a gente é formada como se fosse uma tripla hélice de fitas de colágeno que se enrolam, né? E dão essa, formando fibras. E essas fibras vão se juntando e formam o colágeno. Então, esse colágeno, ele é uma molécula grande. Que quando a gente ingere ele in natura, a gente não vai conseguir ter uma absorção desses aminoácidos de maneira efetiva. E aí, o que a gente vê dentro da suplementação é que essa molécula in natura, ela foi quebrada em partículas menores por um processo enzimático. E a gente tem aí disponível colágeno hidrolisado, né, Bia? Que é o colágeno que já consegue ter uma absorção melhor. Mas ainda não tem um tamanho definido de moléculas que a gente realmente consiga absorver. E aí, a gente vai ver que a indústria farmacêutica, ela foi se desenvolvendo e quebrou esses colágenos, esses pedaços maiores de colágeno hidrolisado, no que a gente chama de peptídeos de colágeno. E esses peptídeos de colágeno são formados por dois ou três aminoácidos, mais ou menos, o que faz com que a gente tenha uma molécula pequena e uma absorção melhor, né? Consegue absorver melhor esse colágeno. E é muito legal pra, desculpa te interromper, mas uma dúvida, né, que surge, ah, é a gelatina. A gelatina que eu vou consumir, ela é absorvida e eu consigo ter uma resposta a nível, né, de pele, cabelo, enfim. A gelatina é a primeira partezinha que tu falou lá no início, né? Então, é extraído da carne, por exemplo, do animal, a partir daí é feita a gelatina. Então, a absorção da gelatina é muito baixa pra gente ter um resultado, né? Então, é uma dúvida também que aparece muito no dia a dia, né, nos nossos treinamentos e também pelas redes sociais. Sim, sim. E isso é bem legal, né? Porque se a gente for ver, a gente tá consumindo, né, mesmo consumindo carne, né, o frango, que são fontes de aminoácidos precursores do colágeno, a quantidade, o que a gente tá absorvendo ali não é a parte que tem o colágeno, né? Porque a parte que tem o colágeno são as cartilagens, né? Então, o pé de frango, por exemplo, e a gente não consome muito pé de frango, então não é comendo um peito de frango que a gente vai tá conseguindo ter esses aminoácidos precursores do colágeno. Então, a importância de a gente também saber que na alimentação a gente não consegue ter uma quantidade adequada pra que a gente consiga ter uma efetiva formação do colágeno no nosso organismo. E todos os dias, né? Todos os dias. Exato, exato. E algo que é super importante, né? Hoje, os estudos, eles já demonstram que a gente tem em torno de... Tem alguns estudos que trazem 27, 28 tipos de colágenos diferentes, né? E quais são os mais importantes? A gente ouve falar muito, sim, né? Os mais estudados é o colágeno tipo 1, que ele é o principal componente da nossa pele, que forma o nosso cabelo, as nossas unhas, tá muito envolvido nesse processo. E o colágeno tipo 2, né, Bia? Que tá muito envolvido aí no processo das articulações dos nossos tendões. Então, a gente tem toda essa gama de tipos diferentes de colágeno, mas a gente foca, e principalmente como matéria-prima, pra ser usado em suplementos ou medicamentos, ou suplementos manipulados mesmo, a gente tem disponível o colágeno tipo 1 e o tipo 2, né? E aí, esses são... eles têm mecanismos de ação diferentes, atuações diferentes, mas é isso que a gente tem disponível hoje pra trabalhar. E são onde os estudos, normalmente, né, são com eles que os estudos utilizam no dia a dia pra comprovar a sua eficácia, né, a sua efetividade. Então, é o que a gente vai utilizar nos nossos produtos. Tudo que a gente tem, estudo científico, comprove o seu benefício. Isso é muito importante, né? Porque também a gente recebe várias dúvidas, às vezes, de outros tipos de colágeno que vem surgindo, mas a gente percebe que ainda não existem estudos suficientes que comprovem que aquele tipo de colágeno vai ser interessante na forma de suplementação. E nem a matéria-prima é disponível, né? Exatamente. Pra estar contando. Sim, até porque sempre que a gente vai desenvolver um produto, a gente vai buscar a melhor matéria-prima que existe no mundo, né, Fran? Que dependa mais da alta tecnologia, que existe os estudos que comprovem a sua eficácia, que realmente seja seguro o seu uso, né? Então, isso é algo que a gente sempre vai priorizar no desenvolvimento de cada produto que a gente tem aqui na linha da Essential, né? Isso é bem importante. Sem dúvida. E aí, a gente vai pensando, né, Bia? Quanto que a gente deve suplementar a colágeno, né? Opa! Os estudos, eles apontam que a partir... Inclusive, ontem eu estava lendo um outro artigo que já fala aí de 25 anos, né? Que a partir dos 25, mas a gente encontra mais dados na literatura que a partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma queda da produção do colágeno endógeno, né? O nosso organismo, ele começa a ter não uma habilidade tão grande de produzir o colágeno. A gente começa a não ter uma produção tão efetiva, né? Para repor o que a gente vai perdendo. Então, a partir dos 30, a gente começa a diminuir em média e 1,5% da capacidade de sintetizar esse colágeno a cada década. E aí, a gente vai começando a sentir os efeitos, né? Principalmente, a gente acaba sentindo na pele o envelhecimento, né? Então, a pele, ela vai criando aquelas linhas de expressão. A gente vai ficando... O envelhecimento que vai acontecendo naturalmente, mas isso vai se agravando. As unhas começam a ficar mais fracas, quebradiças, né? Os nossos cabelos também vão sentindo essa falta do colágeno, né? Já que é a principal componente aí que vai estar formando isso. Celulite, né, Bia, também começa a criar um envelhecimento maior. Exato. Então, assim, a gente começa a perceber essas mudanças, principalmente a partir dos 30 anos. E aí, quando a gente pensa aí em cartilagens, em articulações, né? É a mesma coisa. Então, o que acontece? Essas almofadinhas que ficam entre os nossos ossos e que nos dão movimento, né? Nos dão flexibilidade e evitam esse atrito de osso com osso que pode gerar dor e que pode causar artrose, né? Que é uma das principais doenças articulares que a gente encontra, né? Que mais agrava as pessoas. Tem dados bem interessantes, né, Bia, sobre isso. Sim. A gente começa a ter esse desgaste aqui desse colágeno que forma essas articulações e a gente começa a sentir, né? Então, ter dificuldade em uma vida. Em torno de 80% dos idosos acima de 75 anos, eles podem ou já apresentam artrose, né? Então, imagina, 80%, né? Todo mundo, com certeza, conhece alguém que tenha esse tipo de dificuldade no dia a dia, de dor, de dificuldade para exercer as suas atividades diárias, né? E muitas vezes acha que por ser a terceira idade, enfim, acima de 70 anos, não tem mais muito o que fazer, a suplementação, né, já não é indicada. E não, a gente tem muita opção, né? E o nosso produto, ele realmente está diretamente relacionado a essa melhora, independente da idade. E é louco porque não são só os idosos, né? Que tem essa diminuição, esse desgaste, assim. Eu estava vendo no site da Sociedade Brasileira de Reumatologia E um dado super interessante, assim, de 30% a 40% das consultas em médicos, né, reumatos são devido à artrose. Em torno aí de 7,5% dos afastamentos de trabalho são provocados pela artrose. E aí você fica imaginando, né, uma pessoa quando vai, por exemplo, sentar no seu sofá, sente dor. Vai se levantar, sente dor. E aí a gente vê que existe já, né, a gente vai falar um pouquinho do corte, o joint depois, que é um dos suplementos que a gente tem para as articulações e para os tendões, que vai ajudar nessa regeneração articular. Falando em idade, mas a gente também tem outros casos, né, Bia? Como, por exemplo... Os atletas. Oi? Os atletas. Atletas de alta performance que a gente já observa que, até independente da idade, né, Fran, já tem esse desgaste, dependendo da prática esportiva, um desgaste muito rápido da articulação, né? E que, inclusive, tem um estudo que fez com... Foi feito com atletas de alta performance já em aposentadoria, né? Praticamente 70% das pessoas que participaram do estudo já apresentavam sintomas de artrose. Olha só, né? Então também é uma informação muito importante, visto que a gente tem um número bem grande de pessoas que vêm praticando atividade de alta performance, né? Que sentem dores, que às vezes se acostumam com a dor e esquecem que isso pode ser tratado, pode ser evitado. Pode ser evitado. Isso é importante. Que a gente pode trabalhar também com a prevenção. A gente não precisa esperar o sintoma aparecer para começar a tratar, né? Isso é legal também quando a gente fala... E é mais importante, né? Muito mais importante. Mas normalmente o que a gente faz, a gente espera, né? A dor chegar, o sintoma aparecer para daí ligar o alerta e falar, opa, está na hora de eu colocar uma atenção nisso que é importante, né? E não, a gente sabe que a prevenção sempre foi, sempre será o melhor remédio, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E a Bia falou de atletas de alta performance, mas a gente também pode pensar em pessoas com sobrepeso, né? Com obesidade. Então imagina o impacto, né? Que essas articulações vão sofrendo por um excesso de peso. Você vai tendo um desgaste maior. Então é normal também que pessoas que têm um excesso de peso sintam mais ou desenvolvam mais rapidamente a artrose, né? Desenvolvam mais rapidamente esse desgaste. E aí o colágeno, ele vem como uma alternativa de prevenção e tratamento, né? Por isso que dentro da linha da Essential, a gente desenvolveu aí, podemos falar em três, né? Três linhas de colágeno, né, Bia? A gente tem um colágeno mais específico para a saúde cutânea, para a saúde dos nossos cabelos, da nossa pele, da nossa unha. E a gente tem um colágeno mais específico para os nossos articulações, nossos tendões. E aí tem um precursor de colágeno que é pensando no público vegano e vegetariano, principalmente, mas que qualquer pessoa pode tomar, né? Que é o vegan pró-colagênio. A gente já vai falar, gente, da recomendação diária, do horário de falar. Então só para a gente ir colocando aqui, né? Um embasamento para entender toda essa importância do colágeno. A gente entra nos produtos também falando a respeito disso. Não é, Bia? Acho que a gente pode começar falando do colágeno skin, né, Franca? A gente falou bastante sobre o colágeno tipo 1, já lá no início. E o colágeno skin, inclusive, passou por uma reformulação, né, esse ano, no final do ano passado. E veio super com atualidades, com novidades, já que a gente teve, a gente acrescentou ainda mais peptídeos de colágeno e ainda outros ingredientes. E como eu falei lá no início, né, não é só o colágeno que é importante, né? Os micronutrientes, eles são fundamentais. É como se o colágeno fosse os tijolos de uma parede e os micronutrientes, o cimento. Se eu não tenho cimento, de que adianta ter os tijolos? Eles não vão ficar realmente fixos no meu corpo, né? Então quando a gente formulou o colágen skin, a gente sim incorporou uma quantidade super considerável dos peptídeos de colágeno, 9,3 gramas, que é uma quantidade super elevada. E na sua composição, né, peptan e verisol. As duas marcas são líderes mundiais na produção de peptídeos de colágeno, né, que são aquelas pequenas partículas, né, por exemplo, que falou lá no início, que absorvem, nosso corpo consegue absorver mais de 90%. Essa informação é muito importante quando a gente compara aí com colágeno hidrolisado, que tem uma absorção bem mais baixa. E acho que é legal a gente colocar um parênteses, né, Bia? Porque sim, teve um momento em que a gente ouviu muito falar que, ai, colágeno não faz efeito, né, o colágeno não tem esse resultado que as pessoas esperam. Se a gente toma colágeno in natura, realmente ele não vai fazer efeito. Porque é isso que a gente comentou antes. Ele vai precisar ser quebrado, né, e o nosso organismo, ele vai precisar ter esse trabalho de ser quebrado, só que nem sempre a gente consegue quebrar num tamanho apropriado para que a gente consiga absorver na pele ou no cabelo, na unha, onde a gente realmente precisa. Então existe o colágeno in natura, molécula in natura, a gente realmente não consegue ter uma absorção efetiva. Por isso que a indústria farmacêutica foi quebrando aí o colágeno, né, diminuindo as partículas até chegar nisso que a gente chama de peptídeos de colágeno, que aí são pequenas moléculas que aí garantem a absorção, como a Bia falou, em mais de 90%. A gente já tem estudos, né, Bia, que demonstram a absorção e demonstram os resultados que são sentidos principalmente, quando a gente fala de colágeno tipo 1, né, que são os peptídeos de colágeno, em torno aí de 8 semanas de uso diário, a gente já começa a sentir um efeito na unha, no cabelo. A diminuição da celulite, né, que é super legal, deu um resultado super rápido, né. E eu vou responder a pergunta ali que chegou, né, quanto tempo você começa a ver o resultado. Então os estudos demonstram aí que a partir... Os estudos e a gente, né, Bia? Eu ia falar melhor que a prática, né. A maioria da... A maioria dos nossos colaboradores são suplementados com colágeno e sempre estão relatando, né. Inclusive, hoje eu estava conversando com uma das colegas e falou, ó, eu não fico sem o colágeno e o joint porque eu sei que vai voltar aquela dor que eu sentia e eu não quero mais isso, né. Então a gente tem aí na clínica todos os dias de... Na clínica de corredor, né, os relatos de como os resultados aparecem, né, e realmente o como não dá para deixar de usar, porque, né, é um suplemento que a gente tem que acabar usando aí ao longo da vida, né, para a gente conseguir manter os níveis que a gente deseja a nível estético, né. E aí a gente pensa lá no Colagen Skin, que a gente coloca toda aquela concentração super interessante dos peptídeos de colágeno, né, 9,3 gramas e os outros ingredientes que vão estar ajudando diretamente, né, Fran. O ácido hialurônico, o que a gente pode falar dele, né, depois que a Anguisa autorizou o seu uso em suplemento, a gente não teve dúvida, né, a gente pegou o nosso produto, reformulou, colocou a dose efetiva, os estudos apontam que a partir de 80 miligramas a gente já consegue ter uma resposta a nível estético, né, do ácido hialurônico e a gente colocou 100 miligramas de ácido hialurônico no nosso produto, que vai ajudar muito a diminuição das linhas de expressão, principalmente, né, ao redor da boca, como que é o bigodinho aqui, né, Fran? E na hidratação da pele também, né, então o ácido hialurônico, ele foi incorporado pra ainda potencializar o efeito que a gente já tem a nível estético. Outros ingredientes fundamentais, ácido hialurônico, né, 100 miligramas desse ácido, que ele é fundamental pra síntese de colágeno. Então é isso que a gente fala, né, que os ingredientes que a gente coloca, a gente coloca por um motivo muito especial pra ele, ou ele vai ser sinérgico, né, vai ter uma ação extra no nosso corpo, ou ele vai potencializar o efeito, né, o efeito de outro ingrediente que tá no nosso produto. Então o ácido hialurônico, ele é muito interessante pra potencializar essa produção de colágeno aí no nosso corpo. vitaminas, né, Fran? A gente não deixa, né, as vitaminas que elas são cofatores, então elas também são fundamentais. São o cimentinho, né, que tá ao redor dos tijolos. Vitamina A, vitamina C e vitamina E. A gente pode dar um destaque bem interessante pra vitamina C, né, Fran? Que é fundamental na toda a síntese do colágeno. Inclusive quando a gente vai recomendar o uso do colágeno, a gente sempre fala, se possível associar com uma fruta cítrica, que vai ter vitamina C e ainda vai potencializar mais ainda o efeito desse colágeno que tá vindo através do suplemento, né? Vitamina E, que é super antioxidante, que, né, evita os efeitos dos radicais livres, que são aquelas moléculas que a gente acaba formando todos os dias através da exposição solar, o estresse, né, da ansiedade, da poluição, dos agrotóxicos. Então a gente não tem muito controle sobre a formação de radicais livres, mas a gente tem controle sobre os antioxidantes que a gente tá dando pro nosso corpo. E a vitamina E que a gente coloca no nosso produto, ela tem essa função super legal pra evitar esse estresse oxidativo que pode estar, né, aparecendo na pele ao longo dos anos. É muito interessante. Gente, super, é isso que a Bia colocou, né, é uma forma certa pra que a gente consiga realmente ter a produção do colágeno endógeno, né? E aí, Bia, só eu cortei um pouquinho pra gente ir respondendo algumas perguntas que estão entrando. Muitas das perguntas aqui já vieram antes, né, quando a gente lançou a caixinha de perguntas, mas só pra gente não se perder. Gente, melhor horário pra tomar colágeno, né? Tem alguns estudos que já apontam que o melhor horário pra tomar colágeno seria a noite, antes de dormir, porque a noite a gente tem a produção do nosso hormônio de crescimento, e é onde ocorre a maior síntese de colágeno, ocorre geralmente no período da noite, né? Então, é muito bom tomar colágeno à noite, antes de dormir, ou de manhã em jejum, ou então, um intervalo entre as refeições, né? Principalmente refeições proteicas, pra que a gente tenha os aminoácidos que formam o colágeno, né, que é lá, hidroxiprolina, hidroxilisina, glicina, sejam efetivamente, não vão ter competição de absorção lá no nosso intestino, e eles possam ir pra onde eles devem estar, né, fazendo essa ação. Então, o melhor horário pra tomar seria a noite antes de dormir, de manhã em jejum, ou num intervalo aí de pelo menos duas horas distante de alguma refeição proteica. Outra coisa, pediram pra gente mostrar a embalagem, né, esse aqui, né, a gente tá falando agora do colágeno skin, o colágeno skin, ele é mais específico pra nossa pele, pro nosso cabelo, nossa unha, pra essa, né, porque ele é o colágeno tipo 1, e aí depois a gente já vai falar dos outros. Outra dúvida que vem aqui também, oi? E eu não consegui, ah, não consegui ficar em jejum ao longo do dia, não posso tomar o colágeno? Posso, né, nada, não tem nenhum problema consumir o colágeno junto com o alimento, mas a absorção é muito mais efetiva quando consumido em jejum, né, mas a gente tem dias que na correria do dia não deu pra, né, se organizar, pra ficar realmente em jejum, gente, não tem problema, pode ser consumido também, né, se não conseguiu fazer o intervalo ideal, nada impede de, não vai fazer mal, vai poder ser consumido da mesma forma, né. Ah, tá aí, isso aí. É que alguém pediu pra eu mostrar ali melhor. Outra coisa também que foi uma pergunta que veio umas duas vezes, foi a questão de ganho de massa muscular. Gente, o colágeno, ele não vai ser pra ganho de massa muscular, ele é proteína, tudo, né, ele vai ter essa, pode também esses aminoácidos que estão no colágeno, eles também podem ser absorvidos pelos nossos músculos, mas quando a gente quer ganho de massa muscular, claro, a gente vai pensar numa fonte proteica que tem mais aminoácidos, né, pra gente ter uma ideia aí, o aminograma do whey protein gira em torno aí de 19, 20 aminoácidos diferentes, né, então são aminoácidos que vão participar mais da síntese proteica muscular, né, quando a gente pensa em músculo, a gente vai pensar em outros aminoácidos, como a leucina, isoleucina, valina, que são os principais ativadores, né, da síntese proteica muscular. Então, se pra quem perguntou antes ali, tá pensando em ganho de massa muscular, o whey, o bife, o védio, o proteínio, outras fontes proteicas são mais efetivas, né, o colágeno, ele vai estar mais destinado aí à nossa pele, ao nosso cabelo, à nossa unha, então tem muita diferença, né. E teve uma outra pergunta aqui, deixa eu, peraí, ah, que eu perdi agora. Ah, pó, né, cápsula ou pó, é uma pergunta também super comum, e aí a gente pensa que a quantidade, normalmente, né, de uma dose de colágeno, né, no caso com os outros ingredientes, o veículo que vai estar junto, gira em torno de 10 gramas, um pouco mais, um pouco menos. Pra gente colocar essa concentração, né, essa quantidade em cápsula, uma dose daria seis cápsulas, sete cápsulas, então é muito difícil a gente incorporar no nosso dia a dia o consumo do colágeno em pó, não porque não vai ser absorvido, mas porque realmente não se torna viável colocar, né, a quantidade adequada de colágeno que a gente precisa no dia dentro de uma cápsula, né, então isso é importante, né, essa diferença aí do colágeno em pó do que em cápsula, né. É, o importante é a questão de dosagem mesmo, mas o efeito vai ser, desde que as matérias primas, né, sejam as mesmas, então isso é importante. Acho que as perguntas que eu vi aqui, Bia, não sei se passou alguma por mim, gente, vão colocando, só que, só lembrando, né, elas passam muito rápido pra gente, a gente não consegue acompanhar todas, mas o que a gente vai olhando aqui, a gente vai respondendo, tá? A gente acabou de falar do Colagen Skin, que tem esse objetivo de ser mais utilizado a fins estéticos, né, frã de cabelo, de pele, de unha, e aí a gente pode fazer um gancho com o Procolagen, que também tem essa finalidade, né, que não é o colágeno, é um precursor de colágeno, tem a latinha aí, acho que tem aqui, tem aqui atrás, ó, que é o Procolagen, que também, às vezes as pessoas têm uma dúvida, né, de qual que é o produto e que ele é um precursor de colágeno, né, então ele foi desenvolvido com o intuito da gente abraçar um outro público que a gente tem um grande carinho, que é o público vegano e vegetariano, que até então não tinha nenhuma opção de suplemento, né, que pudesse ter esse resultado afim estético, né, como o colágeno dá quando consumido. Então, como a Fran falou, o colágeno é uma proteína e essa proteína, ela é formada de aminoácidos. Então, já que a gente não pode dar o colágeno porque ele vem de uma fonte animal, a gente pode dar os aminoácidos que vão formar o nosso colágeno dentro do nosso corpo. E foi isso que a gente fez, né, Fran? A gente desenvolveu um produto com os aminoácidos, que são os precursores do colágeno, e esses aminoácidos, eles são de fonte totalmente vegetal, né? Então, sim, os veganos, os vegetarianos, eles agora, eles têm uma opção e que essa opção vai realmente apresentar um efeito afim estético super efetivo, né? E além desses precursores de colágeno, né, dos aminoácidos precursores, a gente também incorporou vários micronutrientes, vários outros ingredientes que vão ainda mais acentuar esse efeito na pele, do cabelo e na unha, né? Como é o caso do ácido hialurônico, né, Fran, que a gente também tem no skin, a gente incorporou no pró-colagênio. O ácido ortocilícico também, ele tá aqui pra aumentar ainda mais a produção desse colágeno no nosso corpo. As vitaminas que estão no colágeno skin, como é o caso da vitamina A, vitamina C e vitamina E, também estão no pró-colagênio. Então, é muito legal, porque a gente, na verdade, a gente não pode colocar o colágeno, mas a gente colocou os outros ingredientes que vão trazer os benefícios e aí eu vi que alguém perguntou se pode consumir o colágeno com a astaxantina. E aí, no pró-colagênio, a gente tem a astaxantina também como um dos ingredientes, né, Fran? Já que a astaxantina tem um efeito antioxidante muito, muito importante. É uma das moléculas mais antioxidantes também que a gente tem aí, né, no mercado, enfim. E a gente incorporou também porque vai trazer um resultado super, super legal. Além de licopeno, de beta-caroteno, né, que quando chega o verão, né, Fran, o pessoal aqui da empresa sempre fala, ah, já vou começar o meu pró-colagênio porque vai fazer com que o meu bronzeado fique mais tempo, com que eu conseguir pegar aquela cor, né, que eu tanto quero no verão. Então, o pró-colagênio, ele tem esses outros ingredientes que vão trazer esses outros benefícios que, por exemplo, o nosso skin ainda não tem. Então, tem algumas diferenças. Tem semelhanças e tem diferença. Com certeza, Bia. E, gente, a gente ainda não falou do joint, por isso que a gente ainda não focou no colágeno tipo 2, né, que as pessoas estão com bastante dúvidas aí do colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, estamos dois juntos, qual que é a diferença? Acabou de entrar. Então, assim, a gente vai falar do joint e daí a gente só recapitula essa diferença do colágeno tipo 1 e 2, né, e se pode tomar associados ou não, né, e quanto mais matéria-prima, quanto mais ingrediente a gente der para o nosso organismo, mais a gente vai ter produção. Então, sim, gente, a gente pode tomar o colágeno 2 joint associado com colágeno skin, né, assim como o pró-colagênio com o 2 joint. A gente está dando mais matérias-primas para o nosso organismo para que a gente consiga sintetizar esse colágeno. E aí, acho que falando um pouco do colágeno 2 joint, né, ele é o... Só para... Desculpa te interromper, só para responder também uma outra dúvida que apareceu, tá? Então, só para reforçar a diferença do skin para o pró-colagênio. O skin, a gente incorpora os peptídeos de colágeno, ou seja, é o próprio colágeno que está ali dentro, que é de fonte animal. Então, veganos e vegetarianos não podem suplementar esse tipo. E aí, a gente também coloca os micronutrientes que vão potencializar o efeito. O pró-colagênio, ele foi desenvolvido com os precursores, então com os aminoácidos que vão formar o colágeno dentro do nosso corpo, entre outros ingredientes que são fantásticos para a nossa pele, para o nosso cabelo, para o nosso sunho. Fran, não sou vegana, não sou vegetariana, mas adorei a composição, adorei o sabor do pró-colagênio. Posso tomar? Claro que eu posso, né? Então, posso utilizar os dois, posso utilizar o skin e o pró-colagênio, o skin de manhã, o pró-colagênio à noite. Então, a gente, inclusive, pode estar associando esses dois para potencializar. Agora, uma coisa bem importante, né, Bia? A gente sempre vê a questão de dose, também foi uma questão levantada, qual é a dose indicada. Normalmente, é de 5 a 15 gramas, por dia, a dose indicada de colágeno. Gente, agora uma coisa super importante, né? A gente olhar para cada pessoa, olhar para a sua dieta, olhar para o seu período de vida, então vamos lá. Uma mulher na menopausa, ela tem uma produção ainda menor de colágeno, né? Tem uma queda em torno de 30% da produção do colágeno. Se é uma mulher mais jovem, vai ter, vai ter menos perda, vai estar sintetizando mais. Então, talvez a dosagem seja um pouco menor. Depende de cada fase da vida, depende da sua dieta, porque somos seres individuais, né? Não somos iguais. Então, isso é importante. E uma coisa que eu aproveito até para trazer que colágeno não é somente para mulheres, né? Colágeno também é um suplemento que pode, deve ser consumido por homens, porque da mesma maneira que as mulheres, elas vão envelhecendo, os homens também vão envelhecendo, né? A artrose, ela não atinge somente as mulheres, né? E a questão da pele, né? Que vai perdendo a umidade, se tornando mais seca, então a pele vai ficando mais sensível, né? Então, é importante a gente estar repondo o colágeno em qualquer, né? Homens ou mulheres, para que a gente tenha maior resistência da pele, tenha essa flexibilidade melhor para as nossas articulações. Então, assim, também me parece, né? Que tem uma coisa de que colágeno é um produto mais feminino, mas não, né? Da mesma maneira, os homens podem, devem consumir. Essa proteína, ela está tanto na mulher quanto no homem, ela está contente naturalmente, né? Exatamente. Gente, a partir de que dá de consumir colágeno, né? Eu vou falar da minha experiência, que é o que eu sinto. A partir dos 30, a gente começa a sentir, eu brinco que depois dos 40, a ladeira abaixo, né? Quer dizer, eu posso falar por mim. Então, assim, na verdade, quanto antes a gente começar a tomar colágeno, né? Vamos falar aí nos 25, para frente, melhor. Mais a gente vai estar fazendo um armazenamento desses aminoácidos, mais a gente vai estar produzindo o nosso colágeno e levando um pouco mais para frente esse envelhecimento, essa perda do colágeno natural, né? Então, eu brinco que se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, eu teria começado lá uns 25, 26. A partir disso, a gente já pode começar a suplementar o colágeno. Por isso que eu já comecei, hein? Depois que me falou isso, eu falei, opa, eu vou começar. Sim, sim, bacana. E acho que agora a gente fala do joint, né? E depois a gente vai respondendo as perguntas aqui também. Gente, muito bacana, porque quando a gente abriu a caixinha de perguntas, as perguntas estão sendo muito semelhantes com as perguntas que estão vindo aqui. Então, a gente não está nem se referindo às perguntas de lá, né? Da caixinha que a gente abriu, porque estão sendo bem semelhantes aqui. Então, vou falar um pouquinho do two joint, né, Bia? Que é um produto que a gente pensou mais para a saúde das articulações, né? Dos tendões, para que a gente promova uma regeneração e evite o desgaste. Então, é um outro produto também que é bem legal. E aí, tem uma outra composição. Quer se falar um pouquinho? Exatamente. Eu vou mostrar aqui, a caixinha que está aqui comigo, ó. Boa! O colagente joint, né, a gente já incorpora os dois tipos de colágeno. Tanto o colágeno tipo 1, quanto o colágeno tipo 2. Já que a gente sabe que o colágeno tipo 2 é o que praticamente compõe a articulação, mas em torno de 60, 70% da nossa articulação é o colágeno tipo 2, né? E o colágeno tipo 1, depois a gente explica um pouco melhor, mas ele também é muito importante para a articulação, porque ele vai ajudar a formar também o colágeno que está presente aí na nossa articulação. Muito importante, né? A gente incorpora no nosso produto 8 gramas de colágeno tipo 1, da Pepitã, e 40 miligramas de colágeno tipo 2, o C2. O C2 é uma marca mundialmente conhecida. A maioria dos estudos, eles são feitos com o C2, né? Fran. Então também é um dos motivos da gente incorporar dos nossos produtos essa marca. E 40 miligramas é a dose efetiva. É a dose que, por exemplo, na farmácia de manipulação é feita, né, Fran? Que demonstra realmente a sua diminuição na sua dor, que ajuda na reconstituição da cartilagem. Então também é a dosagem que os estudos trazem, né, Bia? Exatamente. 40 miligramas, né, dos estudos científicos, eles demonstram que o uso de 40 miligramas de o C2, eles aumentam, né, os efeitos desse tipo de colágeno nas nossas articulações. Exatamente. E diferente do colágeno tipo 1, que está na forma de peptídeos, né, que são os pequenos pedacinhos, o colágeno tipo 2 ou o C2, como muitas pessoas conhecem, ele está na forma não desnaturada, ou seja, ele está grande, é uma molécula grande. E por quê, né, essa diferença? Porque o colágeno tipo 2 a gente vai ingerir através do suplemento e lá no nosso intestino, por ser uma molécula grande, o nosso intestino vai, como se ele fosse notificado, ele vai notificar as células do nosso corpo para falar, opa, a gente tem que produzir mais colágeno, porque veio uma notificação lá do nosso intestino, né? E aí o nosso corpo, ele vai começar a produzir mais colágeno do tipo 2 lá na nossa articulação. Então, o C2 é como se fosse um comunicador para o nosso corpo, né, ligar um alerta e falar, está na hora da gente estar produzindo mais porque o corpo está precisando. Então, existe essa diferença, né, no nosso corpo. A gente fala que ele é imunomodulador, né, esse termo é bem utilizado, porque é exatamente isso, ele vai estar acionando as células para a gente estar produzindo, né? E quando a nossa cartilagem, ela está exposta, né, quando a gente está com um problema entre, né, os nossos ossos, o nosso corpo começa a comer ainda mais, porque começa a aparecer um componente estranho. A nossa cartilagem está aí, essa cartilagem é estranha, não sei o que é, as nossas células de defesa vão começar a atacar aquilo lá e aí vai gerar inflamação, vai gerar dor, vai gerar os sintomas que a gente conhece aí de artrose, de artrite, né? Então, por isso que o colágeno tipo 2, ele tem uma outra, a forma como ele funciona no nosso corpo é diferente do colágeno tipo 1, por isso que é interessante a gente incorporar tanto o colágeno tipo 1 quanto o colágeno tipo 2, né? Exatamente. E aí também nesse produto a gente não deixa os micronutrientes de fora, né, Fran? Aí a gente já trabalha com outras vitaminas que são fundamentais para esse fim, como é o caso da vitamina C, da vitamina D e da vitamina K, que são vitaminas que estão diretamente relacionadas aí com essa saúde articular. Inclusive tem estudos que apontam que pessoas com artrose têm uma diminuição de vitamina D. E aí é super legal porque a gente já incorpora no nosso produto uma concentração de vitamina D que vai estar ajudando a elevar um pouco essa vitamina D dessa pessoa com essa dificuldade, com essa artrose e também vai fazer com que o cálcio que esteja no nosso corpo, ele também seja mais bem absorvido e aí os nossos ossos fiquem mais fortes, né? Então também tem essas outras funções extra aí dessas vitaminas e também os minerais que são essenciais para a gente produzir ainda mais colágeno pelo nosso corpo. Então a gente também está incorporando esses ingredientes no 2Joint. Legal, Bia. Gente, vamos lá. Vou respondendo umas perguntas aqui que eu fui vendo enquanto a Bia explicava essa parte. Grávida pode consumir? Sim. Não tem nenhuma restrição que na gravidez a gente não possa consumir o colágeno, né? Qual o colágeno que eu vou consumir? Depende, né? Qual é o seu objetivo. Então se você está pensando mais na saúde das articulações, prioriza o colágeno 2Joint. Se você está pensando mais na questão de estética, é o colágeno skin, né? Que tem o colágeno tipo 1, que é o principal componente da nossa pele. Então depende do objetivo que a gente tem. De novo, né? Podemos associar sem dúvida nenhuma. É o benefício que a gente vai ter de um e de outro, né? Dentro desse contexto todo de para que que eles servem, né? Qual foi a outra dúvida que tinha vindo? Eu até anotei algumas aqui. Deixa eu ver se eu acho. Acho que a gente já respondeu praticamente tudo que eu anotei. A minha assistente aqui também falou para falar do sabor. Ah, boa. Gente, vamos lá, né? Então o skin, a gente tem o cranberry, a gente lançou o limão agora, né? Há pouco tempo e a gente tem o sabor neutro. Então aí a preferência de sabor vai de acordo com cada um. O pró-colágeno é laranja com cenoura, então ele até parece um suquinho. Parece um suco de laranja com cenoura, né, Bia? O joint a gente tem no sabor limão e no sabor neutro, né? E o que que é o ideal que a gente faça? O ideal seria tomar com sucos cítricos, porque os sucos cítricos, eles aumentam a absorção do colágeno também pelo nosso organismo, né? Sim, em jejum ou à noite são os melhores horários para a gente tomar colágeno, sem dúvida nenhuma. Os sabores, eles não são artificiais. A gente sempre, né, todos os produtos da Ice Age, a gente sempre preconiza muito o sabor e que esse sabor venha de fonte natural, né? Então não tem nenhum ingrediente nosso que seja artificial, isso é muito importante. Nem nos colágenos, nem no nosso whey, enfim, nenhum produto nosso vai trazer ingrediente artificial. Então o sabor, ele tem, além de ser uma fonte natural e entregar as propriedades naturais, o sabor também, ele é um sabor super natural que também deixa ainda mais gostoso de consumir, né? Sim, legal. Acho que a gente já falou dessa parte, pode tomar junto, os George Skin, às vezes a gente está aí tão rápido aqui que não pode acompanhar. Mas vamos colocando aí, porque a gente conseguir ler, a gente vai estar respondendo sim. O precursor, a mesma coisa, né? O ideal é que a gente tome no mesmo horário, assim. Então não vamos falar de colágeno geral, é o mesmo horário que a gente vai estar priorizando para tomar. E é o que a Bia comentou antes, gente. Ai, não deu para colocar longe de uma refeição, não deu para tomar à noite, né? Ou em jejum, o importante é tomar, né? Então é melhor que se tome do que não tomar. Uma coisa importante que eu lembrei foi que o Collage to Joint, diferente do Skin, normalmente quando a pessoa já tem um desgaste, né? Quando ela está em tratamento, aí a gente precisa de um tempo maior aí para começar a sentir os resultados, né? Normalmente, aí pelo menos para ter uma regeneração articular, o ideal é que a gente fique tomando aí uns dois, três meses para sentir melhor. A partir de... A gente tem relatos, né? Que a partir de dez dias, a gente consumindo o Two Joint, a gente já começa a ter redução de dores. E é muito incrível, gente, porque também tem muito relato de que as pessoas param de tomar e as dores começam a aparecer novamente, né? Então, assim, não tem problema de a gente tomar Collage to Joint por períodos longos, né? O que que... Aí é uma prática minha. O que que eu faço? Às vezes eu revezo um pouco. Ah, eu tomo dois meses de Skin ou ProCollage, um mês de Two Joint, né? Ou então, quando eu quero associar os dois, também, enfim. Mas Collage to Joint é um suplemento que a gente deve estar consumindo aí sempre, né? Na menopausa, qual melhor, Two Joint ou o Skin? Eu diria que os dois, porque na menopausa a gente tanto vai perdendo o colágeno tipo 1, a capacidade de sintetizar o colágeno tipo 1, e que vai acelerando mais ainda o nosso envelhecimento, como a gente vai tendo um desgaste maior das nossas articulações e dos nossos tendões. Mas, inclusive, a osteoporose, né? O colágeno também faz parte dos nossos ossos. Então, na menopausa, tem muitas mulheres que começam a apresentar os quadros de... Ai, fugiu o nome agora. De osteoporose. Também vai ajudar nisso, né? Então, quando a mulher tá num período de menopausa, tem que ter um olhar mais atento pra que a gente realmente consiga ter uma suplementação mais efetiva. Mas é isso que a gente tem que sempre olhar, né? Cada indivíduo como um ser único. E aí é muito importante que em algumas situações a gente tenha, assim, né? O acompanhamento do médico, do nutricionista. Quer dizer, sempre é importante que se tenha esse acompanhamento. Mas é importante que a gente veja em algumas situações específicas. Olhe pra esse indivíduo como um ser único e veja dosagem, né? Quais os suplementos que ele vai estar consumindo, pra que ele fique adequado, personalizado pra aquela pessoa. Outra coisa, se eu apertar a live, a gente vai ficar salva, vai, gente. Vai ficar salva no IGTV da Nutrition. Então, vocês podem também, quem chegou atrasado, atrasado aí pode vir depois. E compartilhar também, né? E aí, tem gente que chegou agora perguntando um pouco, né? Do que é, ou enfim. Só um resumo super breve, né? O skin, colágeno, tipo 1, destinado à saúde de cabelo, pele, unha, né? Pra o precursor de colágeno. Não é colágeno, mas são os aminoácidos que formam o colágeno. São de fontes vegetais. E são de fontes vegetais. E é uma ótima opção pra vegano e vegetariano. Também pra fim de estético, né? Cabelo, pele e unha. Já o colágeno to joint é aquele colágeno lá pra saúde da nossa articulação. Então, um resuminho breve pra quem chegou agora, pra não, pra já entrar e já tiver dúvida, já manda, né, Fran? E é super legal porque no nosso blog, né, da Essential, a gente tem várias receitinhas com colágeno também. Alguns brinquezinhos, né? Bem lembrado. Que incorpora algumas plantas, alguns outros ingredientes pra mudar um pouco do sabor no dia a dia. Que também deixa ainda mais agradável o consumo desses suplementos, né? Então, também é uma dica super legal pra quem, às vezes, já consome por muito tempo e aí quer mudar um pouco a rotina. Final de semana, né? Por acordou, quer tomar um pouco diferente. Vou fazer um drink aí de... Um drink sem álcool de pró-colagênio. Gente, veio uma pergunta super legal aqui. Por que que no joint a gente associa o colágeno tipo 1 com o tipo 2, né? O que que acontece? Cada um deles tem um tipo de ação diferente, um mecanismo de ação diferente lá no nosso organismo. Então, quando a gente fornece peptídeos de colágeno, a gente tá fornecendo os aminoácidos pra recompor essa cartilagem, né? Essas articulações. E o UC2, ele vai atuar por um outro mecanismo que a Bia explicou antes, que ele vai conseguir fazer com que o nosso organismo, ele é um imunomodulador, ele vai fazer com que o nosso organismo produza mais colágeno. E ele também inibe uma enzima que se chama colagenase, que ela degrada, ela quebra o colágeno, né? Então, o colágeno tipo 2 também vai inibir essa enzima. Então, a gente vai conseguir estimular a produção do colágeno das articulações por dois mecanismos diferentes. Então, é como se a gente desse mais condições pro nosso organismo regenerar as articulações. Isso é uma dúvida bem legal, porque teve uma vez também que me perguntaram, né? O UC2, por si só, sozinho, os estudos já demonstram que ele vai promover essa regeneração das articulações. Quando associado, é como se a gente estivesse dando um plus, né? Porque a gente tá colocando ainda um ingrediente a mais pra que ele faça por outro mecanismo de ação essa regeneração, né? E possa melhorar a nossa articulação. Legal, gente. Que legal. É show mesmo. Desculpa. É realmente muito bom. Eu só lembrei agora que, além do que a gente tá falando, a alimentação, né, Fran? Também é importante, né? De nada não. Não, adianta a gente suplementar, mas se a gente não tiver uma alimentação adequada em nutrientes, na diminuição do consumo de açúcar, né, que afeta, né, Fran, diretamente a saúde aí da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa articulação, já que o sobrepeso também, ele é um fator que acaba prejudicando muito a saúde articular. Então, tudo, né, tudo é um conjunto, né, de ações que a gente tem que fazer em cuidado pro nosso corpo. Então, a suplementação é essencial, é importantíssima, mas a nutrição também, ela é fundamental. E aí, chamar atenção, né, Bia, pro açúcar, né? Que o açúcar... Não adianta a gente consumir colágeno e consumir açúcar, porque o colágeno, o açúcar, quando a gente tá com o excesso dele no nosso organismo, as proteínas se ligam a esse açúcar e formam o que a gente chama de glicação, né? Então, isso é um processo que faz com que o que estaria disponível pra ir pra onde a gente gostaria que estivesse atuando esses aminoácidos que são do colágeno ou outras proteínas acabam se ligando a esse açúcar. Então, a gente não... Tem aí um efeito perdido do colágeno, né? Então, assim, dietas muito ricas em açúcar tem que ter esse olhar também, né? Pra que a gente possa diminuir e ter uma efetividade melhor no colágeno, no nosso organismo, né? Então, acho que isso também muito bem falado por ti, né? Bia, a alimentação é fundamental. Às vezes, a gente espera que um pozinho ou uma cápsula exerça milagres, né? E não é por aí. A gente sabe que dormir bem, tomar bastante água, né? Não pode ter grandes quantidades de álcool, né? O álcool, o açúcar, né? Tentar não se estressar tanto, tudo isso vai influenciar na nossa saúde, vai influenciar na formação dos radicais livres no nosso organismo, que vai ter um reflexo no nosso envelhecimento. Então, todos esses cuidados, né? Pra todas essas linhas é extremamente importante pra que a gente consiga ter, sim, mais qualidade de vida, mais saúde, né? E isso... E o suplemento, ele é um complemento a tudo isso, né? Então, ele é um adjuvante que vai nos ajudar pra que a gente consiga também ter mais substratos, né? Pra que a gente consiga ter isso. Nas lojas, é uma dúvida também, nas lojas vende, nas lojas a gente tem, né? Toda a nossa linha de colágeno também está disponível em várias lojas. Pra quem tem dúvida, né? De qual loja, dá pra entrar no site da Essentia, colocar o seu endereço, o seu CEP e vai aparecer as lojas que estão mais perto do seu endereço. Então, é uma estratégia legal pra gente comprar rapidinho, pra gente ir ver o produto, né? E ter ele na mão o quanto antes. Sim, sim. Gente, eu vou abrir aqui rapidinho a caixa de perguntas, ver se tem mais alguma coisa que, de repente... O Procolágeno é a mesma coisa pra pele? Sim, Procolágeno, ele é equivalente ao Colágeno Skin, tá? Então, ele sim vai ser pro pele, cabelo e unha. Tem contraindicações pra digestantes? Não, não tem contraindicações pra digestantes. Pode ser indicado pra qualquer idade, pra idosos? Sim, gente. Ele pode ser indicado, a gente já falou sobre isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É, no TX também... Acho que a gente já conseguiu aí responder a maioria das perguntas. Bia, super bacana da gente falar, né? A gente sempre se empolga. A gente até falou antes que em 40 minutos a gente ia falar tudo sobre o colágeno, mas a gente sempre fala mais. Sim. Obrigada, Biazinha. Eu acho, gente, essa live vai ficar salva. Obrigada por vocês que nos acompanharam aqui, né? E que a gente tá tendo esse espaço pra poder levar mais conhecimento pras pessoas, pra poder inspirar também mais pessoas que se cuidem, né? Cuidem da sua saúde pra que desfrutem de uma vida mais feliz, mais saudável. Então, essa é a intenção que a gente tem também com essas lives que a gente tá promovendo. Lembrem que a gente tem vários vídeos no nosso canal do YouTube que esclarece praticamente toda a nossa linha de produtos. Às vezes fica uma dúvida e a gente também tá por lá, né? A gente sempre tá gravando. Saiu algum produto novo, a gente também tá gravando pra falar sobre ele. Então, o nosso canal do YouTube tem muita informação, o nosso site tem muita informação, o nosso Instagram tem muita informação legal. Então, a gente tá aí por todas as redes. TikTok agora também, né? Então, a gente tá aí por todas as frentes tentando tirar as dúvidas, falar um pouco mais dos nossos produtos. Enfim, né? Da nossa empresa que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Com certeza. E a gente fica à disposição, gente. E a gente procura responder sempre as dúvidas, né? Pelo canal que vier, a gente vai estar respondendo. E se ficaram algumas dúvidas, também pode colocar nos comentários da live que vai ficar salvo que a gente também vai respondendo ali. Então, Bia, obrigada. Obrigada também. Prazer. Prazer também. Um beijo grande, gente. Muito obrigada por vocês ficarem aí com a gente. e a gente espera que a gente tenha conseguido esclarecer pelo menos algumas das dúvidas, né? Sobre o colágeno. E se vierem mais, a gente faz uma outra live. Super. Beijo, Bia. Tchau. 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 Tchau.